Nossa Conversa. É um prazer enorme conversar com você com o Vanderlei Nogueira. Olá, hoje a nossa conversa será sobre o Mundial de 1982 realizado na Espanha. Como você deve saber, a Copa do Mundo não é só futebol. Movimenta todos os setores de um país antes, durante a bola rolar e especialmente depois, deixando reflexos bons ou péssimos legados. A Espanha foi anunciada como sede em 1976, numa reunião no Canadá, em Montreal. É preciso lembrar que o país, naquele momento, vivia um período chamado até agora de transição espanhola, de restauração da democracia, que foi logo após a morte do ditador Francisco Franco, em 1975, que, aliás, ficou no poder por quase 40 anos. A notícia sobre a escolha da Espanha para receber a Copa do Mundo alegrou ainda mais o país. Em 1978, o rei Juan Carlos, que presidia a Espanha, criou o Comitê Organizador da Copa do Mundo. Mas, no ano seguinte, surgiram muitas discussões entre os prefeitos das cidades-sede e sindicalistas importantes. A Espanha, então, garantiu que teria condições para 14 sedes. Pela primeira vez, com 24 seleções e 17 estádios particulares, nenhum foi construído para o Mundial especialmente. Madrid, Barcelona, Vigo, Elche, Corunha, Rijon, Oviedo, Alicante, Bilbao, Valadolí, Valência, Saragossa, Málaga e Sevilha. Uma beleza. O país todo estava envolvido. O Brasil estava entusiasmado. Campeão moral em 1978 na Argentina. Você lembra, o Brasil não perdeu jogos e, mesmo assim, saiu aplaudido por lá. Na época, o Brasil tinha 120 milhões de habitantes. O maior grupo empresarial, naquele momento, no país, era o grupo Pão de Açúcar. A economia estava péssima. Computadores catinhando, sendo produzidos na Zona Franca de Manaus. E banho de espuma, com Rita Lee e Roberto Carvalho, estavam entre as mais ouvidas no país. Voltando à Espanha, a gente tem que lembrar que era um país que vinha de uma ditadura, eu repito, de quase 40 anos. E apenas começava a sua caminhada democrática. Mas em 1981, um ano antes do Mundial, uma tentativa de golpe de Estado agitou o país. Militares armados invadiram o parlamento espanhol. A maioria das forças armadas espanholas permaneceram, todos eles permaneceram leais à democracia. E ao rei Juan Carlos, que acabou com aquela tentativa de golpe de Estado que balançou a Espanha. Classificado para o Mundial de 82, o Brasil viajou primeiro para Portugal e ficou em Cascais durante seis dias. Na Espanha, a concentração brasileira era em Sevilha, linda cidade espanhola. O lugar, casa do Brasil, Parador Carmona. Lá o Brasil ficou o tempo todo. Um castelo secular. Conforto, privacidade, segurança. A seleção teve tudo por lá. O presidente da CBF, na época, era Giulite Coutinho. Era um timaço. Chegou como favorito. O professor Tele Santana queria um time jogando bonito e ganhando. E que time? Júnior, Falcão, Zico, Sócrates, Serginho. Careca foi cortado. Que seleção? Bom, naquele período de Mundial, era impossível não visitar os pontos mais belos de Sevilha. A Catedral de Sevilha, construção de 1528, a maior da Espanha e a terceira maior do mundo. As danças flamenco pelas ruas da cidade. Bom, o Brasil, você sabe, venceu seus primeiros adversários aumentando ainda mais o favoritismo. E depois, foi embora para a Barcelona. Barcelona da espetacular Basílica da Sagrada Família, do Museu Picasso, aliás, um museu lindo, inaugurado nove anos antes do Mundial de 82, e do estádio Sarriá. Triste lembrança para os brasileiros. Penetrou Cabrini, dominou e cruzou para a boca de um gol. A defesa do Brasil ficou assustada, Paulo Rocha se vindo de trás. E acabou tocando o profundo do gol de Valdir Veres. A guerra da contagem. Paulo Rocha, camisa 20. Itália ou Brasil 0. Depois da pancada, quando todos saíram do estádio, eu fui à sala de imprensa internacional e sentei ao lado de um jornalista da República dos Camarões. Nunca mais eu esqueci. Ele olhou para mim e mostrou a manchete do seu texto. Brasil, dois pontos. O leão foi ferido, mas continua sendo o rei. TeleSantana, na entrevista coletiva após a partida, foi aplaudido por todos os jornalistas que estavam lá. Inclusive pelos italianos, que tinham acabado de eliminar o Brasil. Foi tão bonito o futebol apresentado pelo time montado por Tele em 82 na Espanha, que ele comandaria a seleção brasileira depois mesmo de não ter vencido a Copa do Mundo. Essa foi mais uma Nossa Conversa. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Até a próxima. Nossa Conversa. É um prazer enorme conversar com você, com Vanderlei Nogueira. Realização Jovem Pan News Ajusta numa iniciativa. T horse. Tizado na época de 16 nível de 13.